Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, contrato de Bitcoin na tela, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, esse vídeo aqui é mais um alerta, tá? Tanto pra quem é leigo com cripto, leigo com day trading, leigo com contrato futuro e pra quem é experiente em cripto e acha que vai estar bem aqui, tá? Lembrando, deixa o like, me siga lá no Instagram, arroba o pai Peter, pode virar membro aqui do canal, tem bastante conteúdo exclusivo, a gente fala mais de cripto por lá e a gente também tem consultoria de membros, carteira de membros, tem bastante coisa legal, botão seja membro aqui embaixo, tá? Você apoia o canal e obviamente recebe por isso, tá? Contrato de futuro de Bitcoin, vem aí, o que esperar? Olha, eu acho um desserviço colocar isso daqui na aba de cripto, isso aqui não tem a ver com cripto. Pô Peter, mas é Bitcoin, mas é um ativo puramente focado em especulação, tá bom galera? Isso daqui não é cripto, isso daqui é só especulação. É igual mini índice e mini dólar, é a mesma coisa, tá? Você não está comprando índice e dólar, você está comprando especulação, é só um ativo pra brincar basicamente, tá? É isso que eu quero dizer por aqui. É puramente especulativo pro brasileiro médio, tá? Então ó, a partir do dia 17, os futuros de Bitcoin entraram em vigor na Bolsa de Valores B3. Então já começa por aí. Você vai estar comprando contratos futuros de Bitcoin na B3, tá? Sendo necessário depositar na corretora uma margem mínima de 100 reais por contrato, igualzinho mini índice e mini dólar, tá? A B3 explica que investidores que não tiveram suas posições zeradas até o final do pregão deverão depositar o equivalente a 50%, olha isso daqui hein galera, 50% do valor do contrato, final do pregão que vence sempre na última sexta-feira do mês. Pelo menos foi isso que deu pra entender aqui, por mais que isso aqui tenha sido bem mal escrito, tá? Mas parece que é isso. Será equivalente a 10% do valor da criptomoeda em reais, que hoje está em média de 350 mil, ou seja, vai pagar aí uns 18 mil reais, 17 mil reais ali, se não fechar né? Haja margem. Bem, Zaders, o que eu vou ouvir de história de gente se lascando não tá pra nascer ainda, tá? Quero ver a liquidez e volume disso daqui, né? O contrato futuro determina uma data futura para liquidação, óbvio né? Considerando o preço do derivativo no presente, nesse caso ele utilizará o índice Nasdaq Bitcoin Reference Price como referência. O mais distante possível, né? Da liberdade do Bitcoin. Os contratos sofrem ajustes todos os dias em seu valor até a data de vencimento e para o superintendente de produtos, juros e moedas da B3, Felipe Gonçalves, esse lançamento atende uma demanda por um produto derivativo que permite a proteção da oscilação de preços da Bitcoin ou exposição direcional ao ativo, mantendo a segurança de operar no ambiente da Bolsa do Brasil. Ai galera, pra quem tem um pouquinho de diferença aqui é muito engraçado, não tem jeito, tá? Você não vai estar operando o Bitcoin, só operando especulação, só, tá? Olha lá, ó. Investimentos em futuros de Bitcoin também possuem pontos de atenção. A opinião é compartilhada por André Shears, Head da área de HFT e investidores estrangeiros na Nova Futura, que afirma que o novo modelo aumentará o interesse de pessoas que até então não operavam Bitcoin. De novo, galera, você não vai estar operando Bitcoin em nada, tá? Quer operar Bitcoin? Vai pra uma Binance, vai pra uma OKEX, vai pra uma MEXC. Você acha os links aqui na descrição, né? Se não achar, me fala, tá bom? Ou compra direto o Bitcoin. E Bitcoin não é pra ser operado de forma especulativa. Isso foge da ideia da própria moeda. É investimento de longuíssimo prazo isso daqui. Não é nem investimento monetário. Bitcoin é investimento conceitual, vamos dizer assim. A ideia do Bitcoin foge o valor financeiro. É mais ou menos isso, tá? Para ele, os pontos de atenção permanecem de outros investimentos. A questão é alinhar... Essa aqui é óbvia, vou nem ler isso. André, você tá com a questão da alavancagem, pagando a diferença entre o preço pago e o vendido. É, aí ele fala que dá pra vender. Galera, se você conhece alguém que tá empolgado com isso, ou se você se interessa por isso, fuja. Já existe mini índice e mini dólar pra isso, tá? Não ficou muito claro aqui, mas eu acho que o pregão vai ser 24 horas. Não definiram muito bem isso daqui, tá? Acho que não, né? Na verdade. Vai sofrer ajuste todo dia, né? Então não ficou muito claro o valor, não, o horário do pregão. Deve ser muito igual a mini índice e mini dólar, não sei como é que vai ser, tá? Mas isso aqui é o ápice do vender gato por lebre, tá? Tomem bastante cuidado, compartilhem esse vídeo, fujam disso daqui, tá? Se você tem alguma dúvida do porquê isso é uma cilada, não ficou claro, não entendeu, ou você acha o contrário, comenta aí, eu vou te explicar de novo, no maior boa vontade, porque isso daqui merece sofrer um freio, tá? Pô, Peter, você tá falando contra uma evolução da bolsa da B3? Tô, porque na minha opinião isso daqui é só caça, otário, né? Desculpe a palavra, hein, tá? Claro, Peter, eu entendo o que é, eu quero especular aí. Beleza, o que eu tô falando é pra quem não entende e acha que vai operar Bitcoin, é importante deixar isso muito claro, tá? É isso que eu tô falando, tô falando que quem mexe com isso é otário, não é isso? Tô falando do cara que não sabe o conceito do Bitcoin e acha que vai estar operando Bitcoin aqui com o contrato futuro de Bitcoin, beleza? Só pra deixar bem claro mesmo, porque às vezes eu falo as coisas meio diretamente e fica atropelando palavras, né? Mas enfim, deixa o like, vire membro, comente aí, partiu. E aí